Olá sejam bem-vindos antes de iniciar já se inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo Nesta quinta-feira 28 Samara Filippo de 45 anos usou o feed de seu perfil oficial no Instagram para compartilhar cliques para lá de sensuais a atriz que Virou assunto nos últimos dias após expor sua batalha judicial com o ex-Leandrinho Barbosa pai de suas duas filhas Alicia e Lara falou sobre a importância das mulheres se Olharem mais acordamos nubladas mas nosso sol está ali brilhando ele já já aparece mais mesmo com nuvens vamos abrindo caminhos precisamos nós molhar mulheres se olhem com amor legendou ela na publicação a atriz acusou o ex-jogador de basquete de violência patrimonial e golpe financeiro